Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Não achei que ia estar apresentando as ideias de outro treinador tão cedo, né? Eu já tinha feito vídeo do Fábio Carilli há pouco tempo, mostrando alguns conceitos que ele tinha no trabalho do Corinthians em 2017. Agora a gente pula um aninho e vai falar de um trabalho muito legal também, do Filipão em 2018. Um trabalho que teve ali como ponto forte muito uma gestão de grupo, sabe? Um trabalho que teve alguns traços táticos que o Filipão traz ao longo de toda a carreira. A gente vai entender isso nesse vídeo, né? Então fica até o final, ajuda a gente deixando like, comentando no vídeo, porque, cara, humildemente a análise está legal demais. A gente vai mostrar primeiro os prints, depois a gente vai para o nosso campinho, para a nossa lousa ali entender alguns cenários. qual os jogadores ganham mais... tem um perfil mais parecido com o do Filipão. Basicamente é isso, sabe? Mandar um abraço para os meus patrocinadores, a KTO, onde a gente tem um código lá, três pontos. Não deixe de acessar a KTO, fazer sua fezinha, fazer sua postinha. Evolução Piso, que é a melhor loja de piso de todo o Paraná. Os caras estão de loja nova, velho. A parada está bonita. E, obviamente, a United Gym, que é a melhor academia de todo o Paraná, hein? Melhor academia de todo o Paraná. Então, assim, agradecer muito a essa galera que ajuda a gente, que possibilita a gente estar produzindo conteúdo aqui. Mandar um abraço para o Arnobac, que também é feríssimo, tá ligado? Nosso guru, nosso consultor jurídico. E vamos para o vídeo, mano. Vamos para o vídeo, que tem muita coisa legal para a gente falar. Vamos conhecer um pouquinho desse trabalho do Filipão em 2018 no Palmeiras. Última vez que o Filipão fez um grande trabalho. E última vez também que o Filipão, ele teve peças de qualidade à sua disposição. Isso é muito importante, porque, ah, no Grêmio ele não foi tão bem. Mas será que no Grêmio ele tinha tanto material humano como ele tem hoje no Atlético, como ele teve nesse Palmeiras? Palmeiras que acabou campeão brasileiro, semifinalista de Copa Libertadores. E estava vivendo um momento de oscilação ali. Até o Filipão chegar e conseguir fazer uma belíssima de uma arrancada. Então, vamos embora. Começando com o Sprint, né? Que a gente vai entender mais a parte tática. É uma saída de bola muito apoiada, sabe? É uma saída de bola que o Filipão, ele tenta concentrar sempre muito os jogadores para não errar nessa saída de bola. Acho que a gente tem que entender que o jogo do Filipão é um jogo de poucos erros. É um jogo que ele tenta ser o mais simples possível. Então, na saída de bola, que é uma fase crítica do jogo, ele não vai arriscar. Ele não vai fazer uma saída ladinista, ele vai fazer uma saída sustentada. Os laterais ficam, os volantes ficam para ajudar, sabe? Então, é um ponto interessante. E lembra disso, ele gosta de correr poucos riscos. Aqui a gente vê cinco jogadores saindo com a bola nesse confronto Palmeiras e Colo Colo pela Libertadores. Novamente aqui, a gente vê uma saída de bola bem apoiada. O campo de defesa bem preenchido com os jogadores do Palmeiras, né? Os volantes descem para ajudar. O Atlético tem volantes que qualificam nessa saída de bola. O Matheus, principalmente, acho que é um jogador que dá essa qualidade. O Brian, o Christian. O Abner é um cara que também ajuda muito nesse sentido. É um cara muito técnico, com qualidade muito grande no passe, sabe? Então, a gente vê aqui, novamente, uma saída de bola bem apoiada. Evitar que os erros que o Atlético costuma cometer nessa saída de bola, eles aconteçam, né? Até pensando num Bento, que ainda precisa se desenvolver nesse aspecto. Então, acredito que a gente vai ver uma saída menos ousada, uma saída menos forçada. Uma saída mais, ó, tá ligado? Aqui a gente vê como o time do Palmeiras marcava por encaixes individuais. É um time que busca muito esse um contra um defensivo e busca as perseguições, sabe? Se o atacante aqui volta, o zagueiro acompanha o atacante. Mas o volante, ele preenche o espaço do zagueiro. Então, era um time muito coletivo nesse aspecto. Tentando sempre compensar essa saída para caçar. Essa saída para buscar jogo, principalmente numa linha que, em vários momentos, joga. É um pouquinho mais alto. É muito importante esse processo de compensação. E eu acho que também, essa questão da marcação individual, ela cria um compromisso muito grande para o marcador. Ela deixa o marcador sempre muito ligado. E é algo que tanto o Paulo Turra quanto o Filipão sempre cobram atenção no jogo, sabe? Foi o que eu falei. Evitar correr erros. É um jogo de menos erros possíveis, sabe? Então, é importante a gente entender essa fase defensiva. Isso é desde a pressão lá de cima, tá, gente? Isso é desde a pressão lá de cima. Não começa só lá embaixo, não. O Palmeiras tenta povoar o campo adversário. Sempre tentando buscar encaixes e evitando que essa saída de bola do time adversário tenha fluidez. Agora a gente vai para o slide de número 4. Aqui a gente vê uma estrutura muito clara do Palmeiras, né? Nesse confronto contra o São Paulo. Você vê um centroavante na frente. O centroavante tem uma importância muito grande para sustentar a bola vindo da defesa. A gente vê a saída de bola super sustentada. Mas era um time que optava sempre muito por bola longa, sabe? Então, você ter um cara forte para disputar com os jogadores adversários é importante. Para gerar profundidade. Para estar duelando. Para ser lançado também. Então, esse centroavante é uma peça-chave. Você vê uma dupla de volante. Três jogadores aqui atrás desse centroavante, né? Então, eram 4, 2, 3, 1. Bem simples. Acho que a torcida do Atlético quer esse 4, 2, 3, 1. Bem simples. Eu acho que simplicidade, inclusive, é uma excelente palavra para definir o trabalho do Luiz Felipe Escolar. É que dá para sentir bastante aqui o desenho tático, né? Aqui, a gente vê o time do Palmeiras um pouquinho diferente. Mostrando que também tem variação. Ele gosta desse 4, 2, 3, 1. Mas é um time que tem variação. Aqui a gente vê três zagueiros, dois jogadores abertos, dois jogadores por dentro e um trio na frente, sabe? Então, dependendo da situação, o Filipão tem alternativas. E muito pela comissão, que também sempre ajuda ele. O cara tático dessa comissão do Filipão acaba sendo o Paulo Turra, que é um cara que tem um pouquinho de problema de relacionamento. Mas é um cara que consegue entregar bastante nesse aspecto aí de oferecer mais repertório ao trabalho do Luiz Felipe Escolar, que em alguns momentos é considerado até um pouco ultrapassado. Não acredito que seja. Eu tenho até um probleminha de criar alguns rótulos, assim. Mas vejo o time em alguns momentos no 4, 1, 4, 1. Invertendo o triângulo, né? Em vez de dois volantes, dois meias. O time indo para três zagueiros, com o lateral baixando e o ponta voltando bastante. Então, assim, existe repertório tático, mano. Não existe repertório tático. Isso é importante dizer. Aqui a gente vê também no jogo contra o Colo Colo algo muito característico, que é o roubar a bola já preparado para acelerar. Então, em vários momentos, mesmo com uma marcação individual, esse portador da bola, ele é sufocado. Acontece que o jogador do lado ali, ele deixa um pouquinho seu marcador de lado. Vai sufocar o portador da bola para o mais rápido possível o Palmeiras tirar essa bola do time adversário e acelerar, acelerar o jogo, acelerar o jogo, acelerar o jogo. O que a gente já vinha até comentando um pouquinho, que o Carilli também era super a favor. Então, essa marcação dura no meio campo favorece também o jogo de volantes. O Filipe sempre gosta de volantes de boa estatura, de boa marcação. Em vários momentos no Palmeiras, ele jogou com o Filipe Mello e com o Thiago Santos. Então, acho que Matheus Fernandes e Hugo Moura, eles tendem a ter mais oportunidades. Acho que são volantes com repertório ofensivo melhor. E sempre tem um meio ali para dar essa sustentação. Depois da bola ser roubada, pegar essa bola e acelerar o jogo. Aqui a gente vai ver, talvez, a grande característica. A gente já falou do rouba, agora é a aceleração. Como o Palmeiras costuma sempre chegar com três jogadores, os dois pontos, que são os caras capazes de dar profundidade. E esse meia central ou esse centroavante, o Palmeiras, vocês vão entender ali. Eles sempre costumam chegar com esses três jogadores e tinha uma transição muito forte, sabe? Uma transição que acabava sendo letal em vários momentos para os adversários, fazendo os adversários correm para trás, né? Então, muito importante esse cenário. Novamente, três jogadores contra dois. É um ataque direto, é um ataque com um bloco curto, mas é um ataque também que bota a defesa numa situação sempre de desconforto, correndo para trás, enfim. Essa força na transição é muito característica, tá ligado? Muito característica mesmo. Então, em alguns momentos você vê esse bloco evoluindo também. Aqui a gente vê, eu acho que é o Dudu centralizando um pouquinho o jogo, mas esse jogador aqui bem aberto, que é o Borra, e ele está com o corredor livre para explorar. Repito, time muito, muito, muito forte nessas transições aqui. A gente vê alguns exemplos. Aqui a gente volta a ver outra característica. Lançamentos para botar o ponta num contra um. Que a gente vê o lançamento procurando o Dudu, nesse lance acaba saindo o gol. Então, são pontas que têm um protagonismo muito importante para gerar essa amplitude, gerar essa profundidade, mas também para serem lançados e desenvolverem esse jogo de profundidade, né? Que é ser lançado, esperar o time chegar para rolar essa bola para trás. Então, era algo muito forçado. Você invertia o jogo, jogava o jogo no vazio, botava esse jogo num contra um, botava esses pontos num contra um, que acabava sendo algo que deixava eles muito confortáveis, tanto o Dudu quanto o Willian. Aqui, novamente, um lançamento longo, né? Você vê o Willian se posicionando atrás desse último marcador do Cruzeiro, recebendo basicamente livre, sabe? Então, esse lance aqui acabou gerando um pênalti, mas os lançamentos eram uma característica muito forte. Podiam ser lançamentos mais longos, tá ligado? Poderiam ser lançamentos mais longos, mas poderiam ser lançamentos mais curtos, os pontos sempre num contra um, sabe? Os pontos sempre num contra um, algo muito importante da gente visualizar também esse jogo direto de drible, de busca por profundidade, sabe? De levar o jogo para o fundo e tocar para trás. O Dudu foi um cara que simplificou muito o jogo dele, né? Ele voltou a ser um ponta, estava quase virando um meia, o movimento que eu acho que ele volta até a fazer com a Bel, mas ele vira esse ponta de um contra um, acho que o Vitinho pode entregar bastante isso, o Coelho pode entregar bastante isso, o Vitor Hork pode entregar bastante isso, sabe? Aqui a gente vê o que a gente falou dos lançamentos curtos, sabe? Calma aí, calma aí, que eu acho que eu errei o print. Não, calma, desculpa. Isso aqui é bloco ofensivo. A gente falou que o Palmeiras costuma atacar com poucas pessoas, com pouca gente na frente, mas nem tanto, tá ligado? Em vários momentos o Palmeiras chega com um bloco muito legal. Dessa vez você chega com quatro jogadores no ataque do América, tá ligado? Um bloco interessante. E três jogadores ali na base da finalização. Você tem uma bola longa para o Mike cruzar, e já tem gente preparada para finalizar, gente preparada para arrematar para o gol. Esse jogo é a mesma coisa. Você vê cinco jogadores do Palmeiras na área, afundando a defesa e colocou a bola sobra limpa aqui para o Bruno Henrique, ou para o Moisés. Mas confesso que eu não lembro marcar o gol também, mas essa questão de em vários momentos o Palmeiras porroar esse bloco ofensivo, sempre com um lateral, raramente ataca com os dois laterais, sabe? Mas sempre com um lateral, os pontas, meias, volantes chegando, volantes sempre de boa batida na bola também. Aí sim foi o que eu falei dos lançamentos curtos, sabe? Olha como aqui na ponta da área você já tem outro jogador aqui esperando essa bola. Você concentra, atrai a marcação para dentro e deixa esse bloco mais próximo do primeiro pau, libera o segundo pau. Aqui isso é um golaço do Lucas Lima. Nesse tipo de cruzamento mais curto, um lançamento mais curto. É um jogo de chão, não é um jogo aéreo, tá ligado? Mas ele cruza por cima da defesa, basicamente isso. Aqui novamente, mais uma vez, é o Lucas Lima recebendo essa bola de um lançamento que veio dentro da área. Então, essa busca pelo vazio é algo muito característico do jogo do Filipão, sempre tentando apostar na qualidade dos seus jogadores, né? Aí a gente já falou, mostrando alguns prints, mostrando algumas bases. Agora, qual o time que eu acredito que deva ser o time escolhido pelo Filipão? Isso aqui é uma suposição, né? Dentro do gol, porque eu não acho que exista muita concorrência, eu acho que ele vai de orelhuela, tá? Eu acho que ele vai de orelhuela, é um cara de boa chegada, é um cara que também sabe permanecer e proteger esse espaço aqui, boas perseguições, algo bem característico do time do professor Filipão. O Eric ali, eu acho que faz pouca diferença. O Eric, como lateral, ele é bem semelhante ao orelhuela. O duplo de zaga de Thiago Heleno e Pedro Henrique. Pedro Henrique é um cara que vai ser sempre colocado no jogo aéreo, tá ligado? Vai ser sempre colocado no jogo aéreo. O jogo aéreo do professor Filipão, ele é muito forte, sempre buscando as costas do último homem da defesa, sabe? O Palmeiras fez muitos gols assim. Ou é o centroavante espanhando as costas desse último homem, ou é o zagueiro. Então, acho que o Pedro Henrique, ele tem essa característica boa. o Thiago Heleno, pra ser um líder bem semelhante ao Gustavo. Vamos e o Abner também, pra dar uma qualificada nessa saída de bola, fazer uma saída de bola mais sustentada. Não sei se lateral tão agudo que, por exemplo, o Carilli tinha no Aranha, ser um lateral mais construtor, fazer o Atlético ficar com a bola, ter uma saída de bola melhor, quebrar linhas de maneira mais rápida, buscando essa transição. Duplo de volante, Sugumori e Matheus Fernandes, pensando em jogadores físicos, jogadores que protegem bem a área, jogadores que, nesse um contra um, eles conseguem oferecer bastante, sabe? Não são tão jogadores frágeis, como, por exemplo, o Christian, o Brian. Você tem no Terence, um jogador de muita movimentação, um jogador muito importante. Ele é mais ou menos o arco, né? Ele é mais ou menos o arco, tentando sempre acionar as flechas, Vitinho e Canobi pelos lados. E o Babi sendo uma espécie de Davidson se movimentando, duelando contra os zagueiros, disputando, sabe? Acho que vai ser um time muito por aí, um time simples. Acho que a torcida do Atlético quer exatamente isso, um futebol simples, um futebol quase que intuitivo. Os jogadores sabem o que fazer nas posições deles, assim. Então, vejo... Não vou falar que eu vejo uma puta perspectiva, que eu falei isso com o Carilho e deu tudo errado. Mas espero que o trabalho do professor Filipão bote esse Atlético no caminho. Cara, que é um bom time, mano. É um bom time e vai ser uma decepção muito grande se esse Atlético não engrenar. Valeu, rapaziada. Espero que tenham gostado da análise. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários, que vai ser um prazer tirar dúvida com vocês. Valeu? Tamo junto.